Fala rapaziada, hoje eu tô aqui com uma das nossas camisetas plano ouro Só que detalhe, esse trampo aqui é do Stop Car O que que é o Stop Car? Stop Car é um dos lava-rápido mais top de Jandira, tá? Você leva seu carro lá, os caras vão entregar outro De tão brilhante que vai ficar o negócio, tá? E aí você vai procurar essa fera aqui, ó O Alessio O Alessio é o cara que manda prender e manda soltar lá no lava-rápido, tá bom? Eles ficam aqui no município de Jandira e aqui, ó Tem o WhatsApp dos caras, ó Tá? Ah, mas eu não moro perto dos caras, os caras é longe Cara, nesse WhatsApp aqui, você vai ligar pro Alessio Vai falar com o Alessio via WhatsApp e ele tem o sisteminha aqui, ó Leve e traz, tá vendo? Tá pegando aqui? Leve e traz, ou seja Você pode morar lá na Bahia, filho O bichão vai alugar um carro, um ônibus, um avião Vai buscar seu carro lá Vai lavar e vai entregar pra você Tô zoando, tá? Tô zoando? Mais próximo possível, beleza? Então é o seguinte, ó E aí O cara é tão top lá no lava-rápido dele Lotado Você tem que agendar pra você ter ideia E ele vai buscar pra você ir lá e leva em casa Só que o cara é tão top que ele pediu pra gente fazer Uma das camisas mais top que a gente tem aqui Se liga só, ó Escudo bordado O cara é nojento Tá mostrando aqui? Escudo bordado em patch 3D Em alto relevo, ó Stop car Lava-rápido, tá? Esse aqui, pessoal É aquele bordadão, tá ligado? Que não te incomoda, ó Isso aqui, ó Você vai ficar usando isso aqui E nem vai fazer Você nem vai sentir que existe, tá? O cara é tão top O lava-rápido do cara é tão top Que ele mandou colocar os três viés no ombro Com a redinha aqui, ó Costuradinho Cara, isso aqui tem muita costura aqui dentro, ó Tem muita costura isso aqui, ó Eu vou esticar isso aqui, ó Até o talo não vai abrir Lógico, né? Se eu colocar toda a minha força de remenho aqui Vai estourar tudo Mas, ó Aí Ele não cansado Ele veio aqui e pediu pra gente colocar uma outra redinha aqui No ombro Que faz parte do nosso plano ouro, tá? Aqui na camisa aqui Vocês já vão ver ela aqui, ó Redinha, tá? Tem o punho anatômico também Tá? Tá vendo? Tá conseguindo pegar aqui? Minha câmera, vem Tem o punho anatômico E também tem, ó A gola Y Olha que bacana Tá vendo essa gola aqui, ó? Essa é uma das golas mais top que tem, tá? E tem que saber fazer, tá bom? Se você fizer errado Fica apertado Fica largo Fica desbeiçado Tem que fazer um negócio legal, tá? Então é o seguinte Se você já sabe, né? Se você precisar de um trampo Filé No seu carro Pra dar aquele peãozinho na quebrada Pra dar aquele rolê com a namorada Pra ir no shopping Pra ir almoçar com a esposa Tem que levar o carro lá pros caras Top car Ah, mas eu não tô vendo onde que é Aqui, ó Marca aí, ó Paralisa o vídeo E pega o WhatsApp dos caras Tá? Agora, se você precisar de camiseta top Pra você dar um rolê Você tem que chamar a BF9, tá? É a BF9 que vai fazer a camiseta do seu sonho, tá? Porque assim, ó Se você tem um negócio Seu negócio é sua paixão É seu sonho Você precisa ter uma camiseta de qualidade, tá? E aqui na BF9 a gente vai entregar essa camiseta Que representa seu sonho Que representa sua marca Que representa sua empresa, tá bom? E a camiseta, esse vai ser o resultado Fechou? Então assim, ó Chama os caras Lava rápido Stop car Pra lavar o seu carro Pra dar aquele talento Pra você dar aquele rolê E pra fazer as camisetas do seu trampo Você chama BF9 Tá vendo aqui, ó Essa camiseta aqui Ó, essa aqui de quem que é? É do Daniel Você vai poder chamar os caras pelo nome lá, ó Essa camiseta aqui É do Alessio, tá? E tem mais uma camiseta aqui Que é do Deixa eu pegar aqui Tem mais uma camiseta perdida aqui Que era do De quem? Pedro Do Pedro Pedro Salve pro rapaziada aí, tá bom? Eu só levo meu carro lá Porque eu gosto também de qualidade E gosto de coisa boa Beleza? Então pessoal Stop Car É o nome desse trampo De camiseta E referência aí Pra lavar carro aí E dar aquele talento Fechou? E se precisar de camiseta Chama a Silvia aí no PV Que a gente desenrola pra você Valeu